Oi, eu sou a Dani e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje é feriado por aqui, então eu resolvi gravar um vlog pra vocês, porque geralmente no feriado a gente faz algumas coisas diferentes, mas geralmente dona de casa fica o quê? Em casa, limpando a casa, organizando tudo. E aí eu tenho a questão também de organização da minha alimentação. Hoje é uma quinta-feira, é feriado, amanhã é um trabalho. Então eu preciso organizar as coisas da semana, que geralmente eu faço no sábado. E vou fazer hoje, porque no sábado eu tenho um descanso maior, né, eu consigo descansar um pouquinho mais. Como vocês já viram, já fui na academia, eu acordei cedinho hoje, acordei sete horas. Já são dez horas e eu só fui na academia, passei no mercado pra comprar as coisas pra fazer meus almoços. E comprei alguns potes também, que eu já vou mostrar pra vocês sobre a minha alimentação. Sobre o meu planejamento, a minha alimentação, eu modifiquei algumas coisas. Embora eu já me cuidasse, né, já tivesse reduzido praticamente tudo que é mais industrializado, e tô tentando diminuir ainda mais, porque ainda tinham algumas coisas. Eu geralmente acabava comendo pão de noite, né, pão integral. Que não é ruim, não é uma coisa ruim, mas é porque eu tive mais, assim, um tapa na cara, mais um problema de saúde apareceu. E eu andei pesquisando muito, e pode ser, de repente, por causa de coisas que eu faço, que eu me alimento, que geram uma certa inflamação no corpo. E como eu não quero tratar com remédios, eu tô tentando fazer dessa forma natural, só que aí eu preciso cortar mais coisas ainda da minha alimentação, da minha vida. E aí eu tô agora fazendo comida salgada pra comer à noite também. Então eu faço dois ou três cardápios, e aí eu divido em marmitinhas, e vou alternando essas marmitinhas de meio dia, de noite. E aí pra não comer a mesma coisa, né, de meio dia e de noite, eu escolho, então, fazer esse cardápio diferenciar. Bom, e o que que aconteceu, né, porque eu já comentei num vlog que eu tinha descoberto mais um problema de saúde, e agora eu me sinto um pouco mais preparada pra falar, porque eu sofri demais, assim, eu chorei muito. Por quê? Não é alguma coisa, assim, tão grave, só que eu já tenho tumor na hipófise, que já foi um baque, que eu já tive que virar minha vida do avesso, que eu já tive que fazer tanta coisa. Quem passa por isso sabe, né, quanto é doloroso, assim, tantas transformações que a gente tem que fazer se a gente quer continuar levando uma vida normal. E o problema que eu descobri, ele de certa forma interfere no tumor na hipófise. Então, calma que eu vou explicar. Há um mês, mais ou menos, eu fui diagnosticada com endometriose. Eu já sofria com os sintomas desde a minha adolescência. Como eu comecei a tomar o anticoncepcional muito cedo, esses sintomas meio que foram mascarados, né, pelo anticoncepcional. E aí depois que eu parei, eu comecei a sofrer de novo com esses sintomas. E dentre eles, enfim, eu sentia cólica muito forte, fluxo muito intenso. E aí eu fui diagnosticada, então, com endometriose, faz mais ou menos um mês. E foi um baque pra mim porque a ginecologista falou que pra tratar, né, aquele tipo de tratamento que a gente sabe que não é um tratamento, a gente só tá mascarando o problema, eu teria que tomar o anticoncepcional de uso contínuo. Ou seja, pra minha vida toda, né, até a menopausa, pelo menos. E direto, emendando cartelas. E aí eu fiquei um tempo, tipo, eu fiquei uns dias, assim, relutando, não, não quero tomar, não quero tomar. Ela até me deu duas cartelas de amostra grátis e tal. E eu fiquei naquela, não quero tomar, não quero tomar, o que que eu vou fazer? Eu fiquei, assim, recalculando rota direto, não sabia exatamente o que fazer. Fui conversar com a minha endócrina pra ver se eu posso fazer isso. Porque, de certa forma, é um hormônio e vai dar alterações. E aí ela me disse que era pra eu tentar tomar e, daqui a dois meses, mais ou menos, refazer os meus exames pra ver se teve alguma alteração. Só que, eu tô tomando, eu tô no final da primeira cartela e eu já tô sentindo muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos. Eu não sei se toda mulher é assim e acaba não percebendo, mas eu tô na primeira cartela e eu já tô me sentindo outra pessoa. Tipo, eu tô me sentindo muito mal. Muito mal mesmo. Parece que o anticoncepcional tira minha vontade de viver. Basicamente é isso. Tira o meu brilho, tira minha vontade de viver. Basicamente, resumidamente, é isso. Então, eu tô no fim da primeira cartela, eu não sei se vou emendar, se não vou. Não sei, realmente, o que eu vou fazer ainda na minha vida. Talvez eu tente tomar mais um e fazer os exames. Mas mesmo que os exames não tenham alterado, eu alterei. Eu tô diferente, sabe? E aí, nessa busca, eu venho pesquisando muito pra tentar fazer algo de forma natural e pra não precisar tomar o anticoncepcional. Porque, na verdade, ele não vai tratar. Ele vai fazer com que não piore a situação. Resumidamente é isso. Se vocês quiserem, de repente, eu gravo um vídeo explicando mais a fundo. Daqui a um tempo, quando eu tiver propriedade pra falar sobre isso, sobre como tá evoluindo, o que eu tenho feito. Mas, a princípio, é esse o meu dilema. Hoje, quando eu falo, eu já não tenho mais vontade de chorar. Porque eu já chorei tudo que tinha pra chorar, me lamentar. Eu acho que a gente não deve fazer isso porque ficar chorando e se lamentando não vai resolver a situação, né? A gente tem que começar a pesquisar, correr atrás e buscar soluções realmente pra isso. Então, dessa forma, eu conheci várias médicas no Instagram que falam sobre desinflamação do corpo. E todas elas falam muito sobre endometriose, sobre SOP, né? Sindrome do ovário policístico. Que são doenças que pioram com a inflamação do corpo. Então, talvez a mulher já tenha realmente essa doença, mas que sempre que o corpo está inflamado, os sintomas pioram e a doença também piora. Assim como quem tem doença autoimune também. Então, eu tô buscando essas soluções, né? Tô correndo atrás. Claro, é um processo lento, devagar. Não dá pra mudar o mundo do dia pra noite. Então, eu tô tentando fazer mudanças gradativas. Então, né? Hoje eu vou preparar minha alimentação, janta, almoço. Vou fazer três cardápios diferentes. Vou mostrar aqui pra vocês também. Passei numa loja agora que tava aberta, por incrível que pareça. Porque é feriado aqui na minha cidade, fecha tudo. E comprei... Fui atrás pra comprar potes de vidro. Por quê? Porque o plástico é uma das coisas que piora as situações da inflamação do corpo. Só que eu fiquei espantada com o preço. Então, eu não tinha condições de comprar os potes de vidro. Acabei comprando só um. E aí eu penso, bom, de repente todo mês eu vou comprando um. Daqui a pouco eu tenho o estoque necessário, né? E aí eu vou, na verdade, guardando uma quantidade maior de comida nos potes. E daí na hora de esquentar eu coloco no prato de vidro, né? Ou esquento na panela mesmo pra comer. E aí eu comprei um pote de vidro. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E comprei também alguns de plástico ainda. Porque eu não tenho onde armazenar tanta comida que eu acabo fazendo, né? Então, eu acabei comprando de plástico que era muito mais barato. Que agora é o que o meu bônus permite. Mas que, de repente, eu vou comprando todo mês um pote de vidro. Pra no final ali do ano, de repente, eu já ter o estoque que eu precisar. Então, vamos lá. Ó, comprei esse aqui. De vidro. É ótimo. Eu já tenho um desse também. Mas custou R$35,00. Então, não é um valor muito barato. Então, de repente, todo mês eu vou comprando um desse, né? Eu vi outras opções também. Na verdade, eu vi em uma cidade aqui vizinha. Tem pote de vidro a R$12,00. Então, de repente, eu vou pra lá e compro uns três já. Aí eu comprei um conjunto de dois potes, assim. De plástico mesmo. Como eu disse, eu tô sem espaço realmente pra guardar a comida, né? E esse eu paguei R$5,99 nos dois. Os dois juntos, né? E aí eu comprei esses potes, assim, também. Comprei dois desse. Que é pra guardar queijo e armazenar algumas coisas na geladeira, sabe? Porque tá sempre uma folia a minha geladeira. Nunca tem lugar exato pra guardar. E esse eu paguei R$3,99 em cada um. Então, plástico é muito mais barato, né? Mas não é saudável. Enfim, né? Esse é meu dilema. Eu tô aqui cozinhando os meus ovos pro café da manhã. Porque eu treinei em jejum hoje. Tá aqui quase pronto. Vou desligar. Fiz um chazinho. Porque é uma das coisas que eu preciso reduzir ao café. Eu adoro tomar café de manhã. Uma das coisas mais difíceis pra mim. Mas quem me acompanha aqui há muito mais tempo sabe que eu fiquei uns seis meses sem café. E daí eu voltei a tomar. Então agora eu vou voltar pro chá, né? E aí de vez em quando, de tarde, quando dá vontade. O Raul tá atacado com alguma coisa aí. E aí de vez em quando eu tomo um cafezinho de tarde. Porque o café de manhã, logo ao acordar, não faz bem. Na verdade eu não deveria mais tomar. Então vamos... É uma substituição assim que eu vou fazendo aos poucos. Agora durante a semana eu raramente tenho tomado. Mas quando eu tô em casa, de tarde, dá uma vontade de fazer um cafezinho. Principalmente quando tá mais frio. Já são quase 11 horas e eu aqui me enrolando pra fazer as coisas. Mas agora eu vou começar o almoço. Só quero mostrar pra vocês antes. Alguém assim que vocês adoram ver aqui nos vlogs. Olha a folga desse gordo. Oi, Raul. Oi, meu amor. Ai, meu Deus. Que coisa mais gostosa da mãe. Se não é a coisa mais gostosa. Bom, então deixa eu mostrar qual vai ser o cardápio. Desculpem o barulho de fundo. Provavelmente é a máquina de lavar. Eu vou fazer frango com essa lentilha vermelha. Não sei se vocês já viram isso aqui. Mas a moça da loja de grãos me disse que ela cozinha super rápido. E eu andei pesquisando e ela tem mais nutrientes que a lentilha comum. Então vamos testar. Comprei pra testar. Carne moída eu vou fazer com arroz. Comprei bistecas suína pra fazer com aquele purê de cenoura. Que já tem receita aqui no canal. Então se quiserem ver, tem lá o vídeo. E aí tem as saladinhas, né? Que eu vou colocando junto com a comida. Tomate, cenoura, couve-manteiga, brócolis. Então é isso. Vou tentar fazer tudo junto ao mesmo tempo. E bora lá. Tchau. 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 tenha gostado de passar parte do dia aqui comigo. Se inscreva no canal pois temos vídeos novos toda semana. Um beijo e até a próxima!